Bom dia a você! Que a bondade do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Nós, graças a Deus, deitamos, levantamos e até aqui, o Santo de Israel, o guarda fiel que não tusqueneja, tem cuidado de mim e de você. Temos vivido, temos prevalecido, temos vencido porque a boa mão do Deus Altíssimo tem sido sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, nesse momento de fé, nesse dia de hoje, estar deixando para você uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista em o nome de Jesus. E no final, eu quero orar por você, quero orar por todos da sua casa, da sua família, quero orar por sua causa, por sua demanda. Eu peço que você venha colocar aqui nos comentários, contando para mim qual que é o seu problema, amém? Coloque nos comentários abaixo, dizendo qual é o seu problema, qual é a causa que você quer que a gente ore, amém? E eu estarei lendo e estarei intercedendo por você, amém? Faça isso, tenha esse cuidado, porque eu vou estar dobrando o meu joelho, eu vou para o vale e vou orar em favor da sua causa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, somente coloque aqui nos comentários qual é a causa que você precisa de oração, amém? Eu peço também mais um favor para você, eu peço que você venha clicar no gostei, essa é uma forma de você apoiar o nosso canal, com isso o YouTube vai estar mandando essa mensagem, a palavra do dia, para outras pessoas também. Eu também peço que você venha compartilhar as nossas orações, as nossas mensagens de fé, as nossas lives, em o nome de Jesus. Amém? Seja você, meu irmão, minha irmã, um canal de bênção na vida de outras pessoas. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Ederson Vieira, eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal, amém? Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão, amém? Depois que clicou vai surgir um sininho, você vai e clica nesse sininho. Agora aparece três opções de sininho, você vai na primeira de cima, escrita todas, fazendo assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, vai chegar para você em primeira mão, em o nome de Jesus. Amém? Agora, se porventura não chegar a notificação da oração do dia, eu peço que você vai na pesquisa do YouTube e escreve Chuviscando a doutrina. Clica, você vai encontrar o nosso canal. Achando o canal, você vai em vídeos, depois você vai e clica em vídeos recentes. Fazendo assim, você vai receber a atualização do dia e com isso você vai poder nos acompanhar todos os dias e todos os trabalhos e vídeos que a gente posta aqui no canal. Amém? Desse jeito, meu amigo, minha amiga, não tem como você ficar sem nos acompanhar. Tá, joia? Eu quero nesse momento fazer uma oração de gratidão a Deus pelo dia de hoje. Quero orar também para que Deus venha me usar na palavra. Na outra oração, nós vamos orar por portas abertas, por curas e libertações, por restauração de casamentos, famílias, vida financeira, sentimental, profissional, amorosa e espiritual. Estarei orando por todas as áreas das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Então vamos juntos, na mesma fé, no mesmo propósito, estar fazendo a Deus a nossa primeira oração desse dia de hoje, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, nós te louvamos, Senhor. E te agradecemos porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, tem nos sustentado, meu Deus, com a destra da sua justiça. Temos vencido, temos prevalecido porque a sua boa mão, favor e misericórdia, tem nos alcançado todos os dias, todos os instantes das nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos pela respiração, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor. Eu consagro, juntamente com as suas ovelhas, esse dia de hoje. E ofereço a ti, meu Pai, para que esse dia seja o melhor dia das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, ó Deus generoso, ó Deus que se compadece, venha, meu Pai, me usar nesse momento como um profeta para a vida desse homem, como um profeta para a vida dessa mulher. Me usa, meu Pai, com muita propriedade, com muita autoridade, com muito poder e unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu abro, consagro e ofereço a ti esse momento de fé, o nosso dia de hoje, as nossas vidas, a vida de todos os nossos familiares, povo e parentela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E graças a Deus. Eu quero aqui, nesse momento, estar lendo a poderosa palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra aqui em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra poderosa do Senhor nosso Deus. Meus amigos, todos nós sabemos que pela idolatria e pelo pecado, pelos adultérios, prostituições, pela vida pecaminosa de Israel, o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Nabucodonosor, ele invadiu o Judá e de Jerusalém, destruiu a cidade e prendeu os seus príncipes, os seus nobres e levou para a Babilônia. De ali, eles ficaram 70 anos em cativos por causa do seu crime, da sua transgressão. Só que Deus usou o profeta Jeremias, dizendo para aquele povo que, cumprido os 70 anos, aquele povo seria livre da sua prisão, do seu cativeiro. E o Senhor aqui está falando que Ele vai cumprir, que Ele ia cumprir e realizar aquela boa palavra sobre a vida dos seus filhos. E assim Deus fez, porque isso ficou lá atrás, no passado. O povo foi preso, o povo ficou 70 anos cativo e cumprindo a profecia. Os 70 anos, o Senhor levantou um rei que deu ao povo o direito da liberdade, o direito de voltar, de retornar à terra prometida. Irmãos, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos deleites, muitas vezes a gente é preso em laços, em amarras, em prisões espirituais, aonde a nossa vida vai lá no fundo do poço, na ruína e na miséria. Só que hoje, Deus, por amar tanto a minha vida e a sua vida, Ele dá para mim e para você uma palavra de restauração, uma palavra de paz, uma palavra de vitória, uma palavra de restituição. Eu quero continuar lendo a profecia bíblica e eu tenho certeza, aleluia, que o seu coração vai saltar de alegria, porque Deus ainda não acabou de falar com você. Deus ainda tem mais palavras de vitória para a sua vida no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra aqui no versículo de número 11. Coloque a sua mão no coração, isso. Coloque as suas mãos no coração. O que você tem esperado para a sua vida? O que você tem esperado para a sua casa, para a sua família? Qual é o fim que você espera para você? O que você espera viver na sua vida? Eu quero dizer para você, como um profeta do Deus vivo, pense coisas boas, pense coisas maravilhosas, coisas que vai acrescentar na sua própria vida, para quem é casado no casamento, na família, no trabalho, na vida espiritual, sentimental, amorosa, na saúde. Pense coisas boas, Deus está dizendo que é esse, Deus está dizendo na sua palavra que esse será o seu fim. Você vai viver tudo aquilo, Deus está dizendo aqui, tudo aquilo que está aqui, ó, no seu coração. Você vai viver no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Deus está dizendo que vai dar resposta para todos aqueles que buscam a Ele de todo o coração. A palavra de Deus também diz em Jeremias 33, versículo de número 3, assim dizendo, clama a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, você que me acompanha nesse canal, você não vai ficar sem resposta. Deus, Ele tem resposta para todos aqueles que oram a Ele. Deus tem resposta para todos aqueles que clamam a Ele em Espírito, em verdade. Amém? O Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor vai virar o seu cativeiro. O Senhor vai mudar a sua história diante dos teus olhos. Eu quero dizer para você que esse dia é um dia de liberdade. É um dia de alvará, de soltura. É um dia que Deus tem proporcionado para você viver nova todas as coisas na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero aqui estar orando por você. Amém? Eu quero orar por todos da sua casa, por todos da sua família. Eu peço que você venha crer no poder da oração. Até porque a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos ativar as bênçãos do Deus Altíssimo sobre a sua vida. Vamos ativar as bênçãos do bom pastor sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, no amor de Cristo, para buscar o Teu favor, Tua benevolência, a Tua beneficência sobre as nossas vidas. Meu Deus, devido ao pecado, o povo de Judá e de Jerusalém foi levado em cativeiro para a Babilônia. Passado os 70 anos, cumprindo-se a profecia do profeta Jeremias, aquele povo, meu Deus, saiu do seu cativeiro e o Senhor deu a eles o alvará de soltura, deu para eles o fim que eles esperavam para a vida deles. Eles queriam um fim de paz, uma vida de vitória, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de liberdade, aleluias. E foi justamente essa vida que o Senhor proporcionou ao Seu povo, que o Senhor proporcionou aos Seus escolhidos. Meu Deus, eu te peço pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Contempla, aleluias, as necessidades que estão no coração desse homem. Contempla, meu Deus, as necessidades, Senhor, que estão no coração dessa mulher. Visita essa pessoa agora, meu rei, na sua angústia, na sua aflição, no desespero da sua alma e do seu coração. E dê a esta pessoa, meu Deus, a paz interior. Conceda a esta pessoa, meu Deus, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma esta oração do dia de hoje, abençoando a todos os trabalhadores, abençoando a vida de todos aqueles que estão desempregados, dando a todos a oportunidade de emprego, a porta aberta, no nome do Senhor Jesus. Jesus, percorra, aleluias, o teu Espírito, aleluia, a terra, meu Deus, trazendo curas e libertações, realizando milagres, em o nome do Senhor Jesus. Isso, meu Pai, meu Deus, venha, Senhor, aleluia, aleluia, tocando nebe andou o que mandar a vásia de uma forma maravilhosa e toda especial, meu Pai, na vida desta pessoa. Toca, meu Deus, toca, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, para que haja salvação para esta casa, para que haja salvação para esta família, para que haja salvação para este povo, para esta parentela que me ouve, que me escuta, que me assiste nesse momento de fé. Ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores, que haja salvação para este relacionamento que se encontra em crise, que haja restauração para este casamento, para esta família, para todos aqueles que me ouvem, me escutam nesse momento de fé. Meu Pai, aonde chegar a minha oração, aonde, meu Deus, ó Senhor dos Exércitos, for ouvida, meu Pai, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha confirmar com curas, com libertação, com salvação, meu Pai, até porque, meu Deus, a Tua palavra diz e declara, ó Senhor dos Exércitos, que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que haja salvação para todos aqueles que me ouvem, que haja salvação para todos aqueles que me escutam nesse momento de fé. Visita esse homem nas suas dificuldades, visita essa mulher nas suas dificuldades, estenda, meu Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, para os Seus filhos e filhas agora, e dê a todos a vitória, e dê a todos, meu Deus, a paz interior, o alívio e o refrigério que vem do Senhor. Tenha misericórdia, 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 meu Deus, dos Seus pequeninos. Tenha misericórdia de nós, e nos ouça, e nos atenda, meu Deus, desde o alto céus, conforme a Sua bondade, amor e misericórdia. Meu Deus, meu Senhor, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, seja a Tua bênção sobre as nossas vidas, seja a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, sobre a vida daqueles que oram ao Senhor, em Espírito e em verdade. Tome em Tuas mãos a causa de todos, a causa do empresário, do comerciante, a causa de todos os Seus filhos e filhas, que me ouve e me assiste nesse momento de fé. Na Tuas mãos eu apresento todos os pedidos de oração, que os Seus filhos têm apresentado aqui nos comentários. Tome em Tuas mãos a causa de todos, a demanda de todos, e socorra, meu Deus, a todos, meu Pai, nas suas maiores necessidades, e dê a todos, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, a vitória, a vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esta é a nossa humilde oração, que fazemos a Ti, abençoando as nossas vidas, o dia de hoje, a vida dos brasileiros, de todos os irmãos e irmãs, que se encontram em todas as nações da terra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus. Meus amigos, eu quero nesse momento fazer a oração do Pai Nosso, logo depois, eu estarei consagrando o copo com água, amém? Peço que você venha ficar firme comigo no propósito, até no final, porque Deus se agrada, que a gente ore com perseverança, e cumpra o nosso propósito, de oração até o final, no nome de Jesus, amém? Vamos orar a poderosa oração, do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, opon nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, vamos nesse momento de oração, nesse momento de fé, consagrar o nosso copo com água, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, eu ergo esse copo com água, e consagro para curas e libertações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa venha viver o seu milagre, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e no meio da sua família. Eu apresento também, meu Pai, essa peça de roupa, e consagro, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um nome do Senhor Jesus Cristo, ó Nazareno, eu apresento a Ti, a todas as pessoas, da fotografia, meu Pai, visita a todos agora, e age na vida de todos, maravilhosamente, conforme a sua bondade, amor e misericórdia, misericórdia, ó Rei da Glória, ó Santo de Israel, toma em Tuas mãos, essa demanda, esse processo, essa causa que está na justiça, em INSS, toma em Tuas mãos, esse processo que está travado, lá naquele fórum, e julga como justiça e retidão, essa causa, essa demanda, em um nome do Senhor Jesus. Eu apresento a Ti o currículo, a carteira profissional, e Te peço, dignifica essa pessoa, meu Deus, com a oportunidade e emprego, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja Tua bênção, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles, que buscam e clamam ao Senhor, em Espírito e Verdade. Tome em Tuas mãos, o trabalho de fé, desse dia de hoje, a nossas humildes orações, que fazemos a Ti, meu Deus, na certeza da vitória, do milagre, que vem da Sua parte, pelo sangue de Cristo, ó Nazareno, aquele que vive e reina, para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, eu quero aqui agradecer, a cada um de vocês, que orou comigo, até aqui. Amém? Que Deus venha, abençoar a vida de vocês, que Deus venha, abençoar a família de vocês, o dia de vocês, e que vocês venham viver, o melhor de Deus, sobre as vossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo, momento de fé. Tchau. 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 Tchau.